Na próxima segunda-feira, o Sesc Alagoas, olha, presta atenção que é uma iniciativa espetacular. Na próxima segunda-feira, o Sesc Alagoas vai iniciar o agendamento para exames de mamografia e citologia. Ao todo serão disponibilizados 640 vagas gratuitas para mamografias e 770 para citologias. Deixa eu voltar ao vivo com o Alan Garcia, que eu quero saber como é que as pessoas podem fazer para participar, inclusive, dessa oportunidade de ter acesso a esses exames tão importantes, Alan Garcia. Perfeito, Wilson. O recado é esse, é cuidar da saúde. São mais de 1.300 exames juntando mamografia e citologia. A gente está aqui com a gerente de saúde do Sesc, daqui de Alagoas, a Janaína Valença, que vai trazer esses detalhes para a gente. Janaína, boa tarde para você. Exames importantíssimos, né, para vocês, mulheres. Começa segunda-feira o agendamento. Qual o perfil de mulher para cada tipo de exame? Elas podem buscar vocês. Então, boa tarde, né? Os exames são exames de rastreamento para o câncer de mama e para o câncer de colo do útero. Então, a gente segue a faixa etária que o Ministério da Saúde recomenda. Mulheres de 50 a 69 anos para as mamografias. E mulheres de 25 a 64 para as citologias. Os agendamentos serão realizados aqui no Sesc Poço. Tem que vir até aqui, não é? Tem que vir até aqui, presencial, né, nesse primeiro momento para agendar o exame e posteriormente para realizar o exame na data que a gente fizer o agendamento. Então, elas precisam trazer cópia de RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Caso alguma mulher precise fazer esses exames e esteja fora da faixa etária que eu falei, de 50 a 69 para a mamografia e de 25 a 64 para a citologia, elas podem fazer desde que elas apresentem uma solicitação médica também. Ô, Janaína, mas só acontece o agendamento na segunda-feira ou nos outros dias da semana também? Então, os agendamentos vão acontecer nos dias 2, 5 e 6, na segunda, na quinta e na sexta da próxima semana. A gente vai dividir, né, cerca de 150 fichas por horário, de 8h30 às 11h30 e de 1h30 às 16h30. E a gente aguarda essas mulheres que precisam fazer os exames aqui no Sesc Poço. Vamos repetir a documentação, a papelada que precisa trazer. Fala aí. Isso. Mulheres de 50 a 69 anos para a mamografia, mulheres de 25 a 64 para a citologia, precisam trazer cópia de RG, CPF, comprovante de residência e cartão SUS. E caso estejam fora da faixa etária, traz também a solicitação médica. Gente, só reforçando o que a Janaína trouxe de informação. Mulher, se você está aí, não pertence a esse perfil na questão da idade, que já é colocado pelo Ministério da Saúde, mas precisa fazer um desses dois exames, ou os dois, se for o caso, né, Janaína? Vem, vem fazer o teu exame. Traz o procedimento, traz a solicitação do médico que te atendeu, que o Sesc vai fazer esse atendimento. Agora, Janaína, quando esses exames vão começar a ser feitos? Lembrando que os exames são gratuitos, não paga nada para fazer o exame. A partir do dia 9, eles vão começar a ser realizados aqui também no Sesc Poço, em uma unidade móvel de saúde da mulher que o Sesc tem, né, e está instalado aqui desde o ano passado. Perfeito, então. Dia 9, segunda-feira, após o fim de semana do Dia das Mães. Então, bota na agenda, fique esperta, mulherada, se precisa fazer, está dentro do perfil, já traz a documentação, se não estiver, mas precisa, traz a solicitação do médico, você vai ser atendido aqui no Sesc. Wilson Júnior. Muito bem, Alan, perfeito. Essa dúvida que estava pairando por alguns telespectadores que estavam entrando em contato conosco aqui pelas redes sociais e pelo telefone em relação a se precisaria desse laudo, inclusive, dessa prescrição do médico, inclusive solicitando os exames. Porém, é importante, só para a gente reforçar, para tirar essa dúvida, existe, eu queria que ela, por favor, a Janaína falasse, as idades, quem estiver fora dessa faixa etária que está tendo essa possibilidade, terá que vir, então, com a recomendação médica. É isso? Então, Janaína, o Wilson está pedindo para você reforçar. Primeiro, as idades, né, que está dentro do cronograma do Ministério da Saúde, e depois a gente reforça, quem não está, pode vir, desde que traga a solicitação. Faz esse reforço aí para a gente. Pronto. Como eu falei, a gente realiza os exames de rastreamento do câncer. Para exame de rastreamento, não precisa de solicitação médica, desde que as mulheres estejam na faixa etária, dos 50 aos 69 para os exames de mamografia, e dos 25 aos 64 para as citologias. Então, estando dentro dessa faixa etária e não realizando o exame no último ano, por um período de um ano, pelo menos, ou conforme a indicação do médico, as mulheres vêm aqui no Sesc Post com cópia de RG, CPF, comprovante de residência e cartão SUS para realizar o agendamento. Caso as mulheres precisem fazer o exame e estejam fora dessa faixa etária, é só trazer a solicitação médica junto com a documentação para o agendamento. Perfeito. Então, está reforçado, Janaína. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Wilson Júnior, volto com você. Perfeito, Alan. Agradeço a Janaína. Perfeito. E só informações precisas para não deixar nem parar dúvidas das pessoas que estavam pensando será que todos os casos nós temos que levar a indicação médica, né? Não, não, não. Existe aqui a faixa etária. Se você estiver fora dessa faixa etária, mas o seu médico diagnosticou, percebeu qualquer coisa e precisa do exame, você então pede a solicitação do médico e corre, vai até lá e será feito. Tá bom? Muito bem. Obrigado, Alan. Você volta daqui a pouquinho com mais informações. Agradeço a Janaína. Informações do Sesc, 21 de 3, 24, 39. Vai lá e aproveita a oportunidade. É uma oportunidade muito legal para você ficar em dia com a sua saúde.